Dia nublado, previsão de chuva para o Rio de Janeiro, mas os turistas não querem nem saber de ficar no hotel. Para este canadense hospedado em Copacabana, não tem tempo ruim para quem está na Cidade Maravilhosa. Nós provavelmente vamos caminhar pela praia com guarda-chuva, tomar um café e simplesmente apreciar esse clima. É a primeira vez que Mike vem para o Brasil e diz que está sendo uma experiência fantástica. Por enquanto eu estou amando. É fantástico, realmente uma bela experiência. As pessoas são receptivas e calorosas. Está sendo ótimo. É o turismo brasileiro reagindo. Segundo a Embratur, os gastos dos estrangeiros no país cresceram cerca de 6% em outubro, gerando uma receita de mais de 460 milhões de reais. Outros dados comprovam essa retomada. Na última pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE, as atividades turísticas cresceram 2% no mês de setembro, em relação a agosto. E o Rio de Janeiro já reflete essa recuperação. A impressão que todos aqui nos deixam é que essa cidade é maravilhosa, realmente. Eles ficam encantados com o que vem. Nossas praias, nossos monumentos, nossos corcovados, pão de açúcar, tudo isso eles ficam encantados, que realmente são muito meninos. Segundo o gerente, 2017 foi um ano difícil para o setor hoteleiro no Rio, mas já começa a reagir. Ele conta que para 2018, os três hotéis da rede em que trabalha já estão cheios de reservas. Os clientes estão acreditando mais no Rio de Janeiro, acredito eu. Mesmo com todas essas situações que ocorrem na cidade, os clientes estão voltando a vir aqui para o Rio de Janeiro. Para o ano que vem, a expectativa é de um mercado mais aquecido para o turismo. O destaque vai para o setor de cruzeiros. Segundo a Embratur, o Brasil deve receber mais de 430 mil pessoas pelos portos, 15% a mais que no ano anterior. O presidente da Embratur diz que o crescimento do turismo é resultado de um conjunto de medidas do governo para abrir o país para o exterior. Ele aposta na modernização do Brasil para estimular o setor. Nós temos conseguido ir atrás e buscar turistas, principalmente aqui na região do Mercosul, o que vai aumentar ainda por conta dos vistos eletrônicos que serão implantados em janeiro nos Estados Unidos e no Canadá, além do Japão. A Austrália já foi lançada pelo ministro Marx recentemente lá na Austrália. Eu estive agora em um tour pela Europa e na América Latina e nós percebemos que há uma reação em relação ao Brasil. Por ser um país ainda que tem tudo para desenvolver no turismo, temos um caminho enorme pela frente. Então a perspectiva é positiva. E quem esteve por aqui já quer recomendar para os amigos. Com certeza eu recomendo. Aqui é ótimo.